Quanto tempo você ora Quanto tempo só lhe fez chorar Pra sofrer O menino humilhava, tocava em sua ferida E todos os dias existia em sua vida Lamento, tristeza, amargura, pranto e dor Aconteceram Um milagre inesperado em sua vida Ela encontrou em Deus uma saída E todos tiveram que ver o seu milagre Chora, chora na presença dEle Chora, chora como ona chorou Chora, chora na presença dEle O crente fraco é vitória Tem que orar como ona Em meio a tantas lutas A tanta dor Tanta humilhação Ana não perdeu a sua fé Ela orou e acreditou E o milagre inesperado aconteceu Então receba o milagre em sua vida Receba Receba Ana sofreu O menino humilhava, tocava em sua ferida E todos os dias existia em sua vida Lamento, tristeza, amargura Lamento, tristeza, amargura, pranto e dor Aconteceram Um milagre inesperado em sua vida Ela encontrou em Deus uma saída Chora E todos tiveram que ver o seu milagre Chora, chora na presença dEle Chora, chora como ona chorou Chora, chora na presença dEle Na presença dEle O trete pra ser vitória Tem que orar Como ona chorou Como ona chorou Como ona chorou Como ona chorou Como ona chorou